DJ Adriano, esse comando é editora, são as melhores! Como eu preciso te amar, meu grande amor Como eu preciso te amar, meu grande amor O meu mundo longe de você, para mim não tem prazer É tão grande a solidão Por favor, procure compreender Que eu já não sei mais viver Sem você no coração Como eu preciso te amar, meu grande amor Como eu preciso te amar, meu grande amor O meu mundo longe de você, para mim não tem prazer É tão grande a solidão Por favor, procure compreender Que eu já não sei mais viver Sem você no coração Como eu preciso te amar, meu grande amor 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 O meu mundo longe de você, para mim não tem prazer É tão grande a solidão Por favor, procure compreender Por favor, procure compreender Por favor, procure compreender Que eu já não sei mais viver Sem você, para mim não tem prazer Sem você no coração Como eu preciso te amar, meu grande amor Como eu preciso te amar Sem você, para mim não tem prazer 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 Sem você, para mim não tem prazer